Olá meus amados, sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações, live hoje às 21 horas aqui no canal Olhos no Céu, como estocar alimentos. Vídeo de drone mostra danos no Texas, provocado por um dos tornados que tocaram na terra na tarde de sábado, na tarde de ontem. Então a situação ficou feia no Texas. Um tornado causou diversos estragos por lá. Diversos estragos. Nos Estados Unidos está passando por uma nevásica sem limites e é como se não bastasse a fúria dos tornados. Essa casa foi totalmente destruída por um tornado. As árvores tiveram suas folhas arrancadas. Vemos aqui uma ambulância. Parece uma ambulância. Então já está chegando aí a temporada de tornados. Temos aí o bombeiro, deu para ver claramente. Essa casa completamente destelhada. Observem aí a fúria da natureza. Pode ter sido um F2, F3. A casa foi toda destruída. Fotos da casa. Pesquisando na NBC News, site americano. Tempestades. Muitas tempestades nos Estados Unidos da América. Mal tempo atravessa o oeste enquanto tornados ameaçam Texas. Ou seja, o que significa oeste? Califórnia. Mal tempo na Califórnia. É isso mesmo. Enquanto isso, Texas está passando por uma série de tornados. Mas enquanto isso, vamos a mais. Há mais fotos dos danos causados por esse tornado. Tudo foi passado por um liquidificador. Vemos um trailer destroçado. Tornado ontem, no Texas. Como disse o Dr. Aiton Subride, ex-climatologista do SGS. Esse tipo de fenômeno ficará mais comum. Mais comum e mais intenso. Vai ficar mais poderoso. Mais informações. Tornados simultâneos. Tornados simultâneos no Texas. Urgente. Tornados. Dois tornados simultâneos se formaram no Texas. Mais fotos. E se formaram simultâneamente no Canada, Texas. Para mais informações. No Facebook está melhor. Por que que pareça. As informações estão melhor do que no site. Está melhor do que na NBC News. Por isso que eu vejo no Facebook também. Tornado se formou no norte. De Earth. Do Texas, Estados Unidos. Não sei se a pronúncia é essa. Um furacão se formou em Nazaré, no Texas. Outro. Também no Texas. Então, o estrago foi todo no Texas. Atualmente, está se formando um tornado em Clarendon, Texas. O grande surto de tornados continua em curso no norte do Texas. Os avisos de tornados continuarão nas próximas horas ao norte do Texas. O que o Brasil que está no norte do Texas. Então, vamosлер. Vamos ver nos fotos dos bebezinhos. Das crianças lindas. Essas são as crianças. as crianças o negócio é sério pessoal a coisa é séria muito séria tem pessoas falando que o que aconteceu em São José dos Campos que não foi tornado uma coisa é certa foi micro explosão só aquela micro explosão já é uma coisa errada não era para acontecer aqui agora, tem pessoas falando que não aconteceu um tornado mas as pessoas, esses youtubers que estão falando aí que não aconteceu o tornado lá tem como eles provar que não aconteceu? uma, eles estavam lá eles estavam lá essas pessoas estão falando que não houve tornado estavam lá pode ser que não aconteceu de verdade mas tem como você provar que não aconteceu? são pessoas negacionistas agora eu só vou acreditar que não teve se porventura o meteorologista vier ao público e falar que não teve mas pelo menos o meteorologista que veio ao público falou o que aconteceu as pessoas tem maneira de negar tudo até o dia que aconteceu com ele vai ser muito bem feito aí vai ser muito bem feito porque tudo que acontece ele fala que está normal nega sempre tudo e vai ser bem feito a hora que ele perder tudo aí ele vai pensar diferente assim como tem muitas pessoas perdendo isso nos Estados Unidos está ficando mais e mais e mais frequente são dados que mostram e já está começando a acontecer com mais frequência até no Brasil os países sul-americanos e o evento ele é bonito realmente é bonito eu me lembro daquele filme Twister de 95 com Bill Paxton filmaço aquele filmaço quem não assistiu sugiro que assista o nome do filme é Twister filmaço filme cheio de efeitos especiais para a época o filme matou a pau eu me lembro que ganhou até Oscar eu assisti aquele filme em VHS na época na videocassete filmaço aquele falava sobre os tornados que se formam nas planícies americanas tem a ver com o contato a massa de ar quente que sobe do Golfo do México com a massa de ar frio que vem do Canadá então o trailer foi destruído tem pessoas que moram em trailers você pode ver bicicletas essa pessoa essa família perdeu tudo é normal lá nos Estados Unidos as pessoas viverem em trailers já pensou você está dentro de um trailer saindo revirando de cabeça para baixo loucura então assim que ele começa a se formar bem bacana vai por enquanto fica assim esfumaçado deformado depois aquele cone se compacta é assim que começa muito legal então quando ele se forma no mar num lago a expressão usada é tromba d'água mas é um tornado como aconteceu no Rio Grande do Sul um mês atrás múltiplos múltiplas trombas d'água mas na verdade foram múltiplos tornados o Rio Grande do Sul tem histórico de tornados eu acho um evento muito bonito sinceramente eu aprecio a força de Deus isso aí é a força do nosso Deus nosso Deus é muito forte dá pra ver bem no fundo bom agora vamos para vamos para agora vamos para NBC News tempestades também na Califórnia uma tempestade de inverno trouxe fortes chuvas para a Califórnia para a costa da Califórnia nesta semana e agora está causando estragos em grande parte do oeste atingindo Denver com neve pesada ameaçando aí também parte do Texas com os tornados então no Texas tornados na Califórnia chuvas chuvas violentas na Califórnia não sei se é normal chover muito por lá sim eu creio que não então a matéria se trata só dos tornados isso já falamos bastante muita neve também em Wyoming pasto colorado e Wyoming a tempestade vai atingir o pico de intensidade no domingo trazendo quantidade de neve de possivelmente quatro pés para altitudes mais altas neve chuvas e tornado resumindo neve chuvas e tornado nos Estados Unidos abraço meus amigos até mais até a próxima